No Evangelho de João, capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos ler 4 versículos, mas você vai deixar sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar ao texto outras vezes, Evangelho de João, capítulo 4, as crianças, por isso nós não oramos com as crianças, elas já estão lá ensaiando para a cantata de Natal, então algumas estavam aqui, vão se retirar, não, Sarinha, você não precisa não, Sarinha, você levantou por quê, Sarinha? Eu falei para as crianças, levantaram, levantou, você vai ensaiar também, Sarinha? Não, não é? Ah, vai, então está justificado, você levantou, está justificado. Evangelho de João, capítulo 4, não vamos ler, versículo 1 a 4, E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Galiléia e foi outra vez para, perdão, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia e era-lhes, era-lhes necessário passar por Samaria, vou ler novamente o versículo 3 e 4 e depois você vai falar o tema da mensagem comigo, versículo 3, deixando a Judéia e foi outra vez para a Galiléia e era-lhes necessário passar por Samaria, diga comigo, e Jesus entrou em Samaria, mais uma vez só você, e Jesus, mais uma vez, maravilha, Deus seja por muito louvado e que a palavra dele nos abençoe nessa noite, amém? Espera Zecal, está aqui a minha água, obrigado Zecal, você concorda com tudo que João falou aqui, Zecal? Concordo com tudo que João falou aqui? Ele não ouviu não, eu sou todo no varago a nada hoje, né? Ele estava lá fora, ele estava servindo lá fora, eu tenho certeza que ele concorda, ele foi radical, tudo que ele falou aqui, você concorda? Concorda, né? Os irmãos que fizeram radical, sabe por que eu estou fazendo essa pergunta a João? Depois te perguntei a João, o nosso querido diácono Zé Carlos aí. Meus amados irmãos, sabe aquela situação em que você sabe que precisa fazer alguma coisa e evita? Aquela situação que você precisa fazer e você evita? Não estou falando de pessoas, não, evitar pessoas, nada disso, mas sabe aquela situação, aquela realidade que você sabe que precisa passar por ela, sabe o que você precisa fazer e você fica procrastinando, você evita. Ou procrastina, ou seja, deixa, vai deixando, 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 ou até mesmo assim, não vou fazer. E isso incomoda demais, porque se você tem a consciência que você precisa fazer e não faz, isso vai te incomodando e incomodando muito. Assim faziam os judeus, em relação aos samaritanos, eles se evitavam, eles não tinham relação de irmãos, porque na verdade os samaritanos, judeus, judeus samaritanos, historicamente, ou na realidade, eles eram irmãos, eram um povo só. E a geografia da época mostrava que se alguém desejasse sair da Judéia, indo em direção à Galiléia, ela tinha duas opções. A primeira opção era passar por dentro de Samaria e, com isso, economizar um bom tempo. Estima-se saindo de um lugar para o outro, passando por dentro de Samaria, estima-se levar, ou levava, três dias. E a outra opção é cruzar o Rio Jordão e entrar em Samaria, evidentemente, que isso levaria o dobro do tempo. Imagine você, Jesus, andando com seus discípulos. Ele está aqui, indo em direção à Galiléia. Está saindo da Judéia, indo para a Galiléia. E Jesus está caminhando com os discípulos e era comum, nessa época, os discípulos andarem com seus mestres. E o comum de discípulos e mestres era o seguinte, os discípulos, eles iam à frente, uma espécie de proteção ao mestre. Só que, no caso de Jesus, a gente entende, pelas palavras que Jesus fala, as palavras que Jesus vai dizer em alguns textos, nós entendemos que era o contrário. Jesus ia à frente e os seus discípulos iam seguindo. Imagine você a seguinte realidade. Jesus está indo em direção à Galiléia e os discípulos atrás dele. E chega uma bifurcação em que, na mente dos discípulos, é o seguinte. É, nós vamos dar a volta. Nós vamos passar o lado leste do Jordão e dar a volta, porque nós não vamos entrar aí em Samaria. Nós não podemos passar aqui. Imagine você, Jesus, andando e os discípulos andando atrás de Jesus. Talvez alguns do lado dele. E, à medida que vai se aproximando dessa bifurcação, é, a mente dos discípulos estava, assim, condicionada a não entrar por dentro de Samaria. E, só que Jesus resolve sentar à beira de um poço. Esse poço, ele ficava, é, geograficamente, nessa bifurcação, tendendo-se um pouco mais para a região de Samaria. Para a região de Sicar, já nas terras de Samaria. E, Jesus senta e começa a descansar. Estava cansado da viagem. E, aos poucos, os discípulos vão percebendo algo estranho, diferente. Quem sabe, aí é eu que estou dizendo, não é a Bíblia? Jesus olhando muito para a região de Samaria, e os discípulos olhando para Jesus, assim, será que ele vai querer entrar lá? Os judeus não falam para o samaritano. E, de repente, algo estranho na cabeça dos discípulos, eram judeus, vai se processando de maneira diferente. Pouco a pouco, até se tornar algo real, o discípulo de Jesus vai sinalizando que era necessário entrar em Samaria. Isso aqui já tem uma lição para nós, uma lição muito preciosa. Quem segue Jesus não pode achar que vai tomar o caminho da sua conveniência. Nós que seguimos Jesus, nós não tomamos o caminho da nossa conveniência, da nossa vontade. Nós seguimos Jesus. Então, a direção, sempre quem vai dar é ele, não nós. Se, de fato, somos discípulos de Jesus, nós seguimos as suas pegadas. Nós andamos segundo as suas pegadas. Então, a nossa jornada, a nossa caminhada como cristãos, ela não é segundo a nossa conveniência, ou segundo os nossos costumes, segundo a nossa religiosidade, ou a nossa religião. Não, nossas pegadas, elas são gravadas em cima das pegadas de Jesus. Pois bem, fato é que a entrada de Jesus em Samaria, ela se fez necessária. Por quê? Porque a entrada de Jesus em Samaria vai provocar mudanças. Assim como, em qualquer lugar que Jesus entrar, em qualquer ambiente que Jesus entra, e ele entra, evidentemente, através dos seus discípulos, e na pessoa do Espírito Santo, qualquer lugar que Jesus entra, esse ambiente, essa pessoa, vai conhecer mudanças. Vou repetir, porque eu acho que você entendeu. Qualquer lugar que Jesus entra, e ele entra através de nós, conosco, na pessoa do Espírito Santo, esse lugar, esse ambiente, e vai encontrar, vai encontrar com certeza mudança. Então, a entrada de Jesus em Samaria, provocaria grandes mudanças, extremas mudanças. mudanças, mudanças radicais, João. Então, se Jesus entrar na sua vida, se você não o tem como Senhor e Salvador, as mudanças serão, extremamente, radicais. As mudanças que Jesus provoca, elas são, completamente, cheias, de impacto, espiritual, porque não dizer, emocional, e físico. Então, eu quero dividir com você, o que a entrada de Jesus em Samaria provocou. Você vai acompanhar comigo no texto, e a gente vai, à medida que vamos entrando nele, recebendo o que o Senhor tem proposto para nós, nessa noite. Posso ouvir o amém? Então, vamos lá. O que a entrada de Jesus em Samaria provocou, em primeiro lugar, um encontro histórico. versículo 6, 5 e 6, foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto, da herdade, que Jacó tinha dado, a seu filho José, ou da herança, estava ali, a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, ou junto da fonte. Era isso, quase, hora, sexta, ou meio-dia. Esse poço era histórico. Esse poço, ele tinha aproximadamente, dois, três metros de largura, por quarenta de profundidade. Quem cava esse poço, esse poço é Jacó. Esse poço, ao ser cavado por Jacó, em um deserto, ele vai fazer com que a água do deserto, comece a minar. Água gelada, fresca, pura. Historicamente, esse poço tinha três significados. Presta atenção nisso. Esse poço ensinava o valor da água que saía de uma rocha. Mil setecentos anos de Cristo, ele foi cavado, na rocha. Historicamente, então, esse poço, dizia o seguinte, foi cavado em uma rocha, em um deserto, e dele saiu água. É a primeira importância histórica. A segunda importância histórica, é que esse poço, ele revelava uma alegria da salvação. Como assim, alegria de salvação? Historicamente, esse poço é cavado, quando Jacó, tem encontro com Deus, em Peniel, e quando ele tem encontro com seu irmão, Isaú. Então, ele recebe o perdão de Deus, em Peniel, ele recebe o perdão do seu irmão. Então, Jacó, quando se cava esse poço, e a água sai, a alegria, do perdão que Jacó recebera de Deus, e do seu irmão, tomou conta do seu coração. Olha que coisa linda. Então, historicamente, esse poço representava a alegria, da salvação. Esse poço também, historicamente, ensina o valor, da busca pela profundidade. 70 metros. Não é do tempo de vocês, eu... Quem tomou água de cacimba? Levanta a mão aí. Rapaz, muita gente tomou água de cacimba, hein? Sabe quanto, mais ou menos, é uma cacimba? Ou era uma cacimba? A gente falava cacimba, Desculpa, ninguém sabe que é cacimba, não. Poço, gente. Poço, vamos, biblicamente falando, é poço, a gente chamava de cacimba. É, cacimba. Poço, mesma coisa. Dependendo do lugar, 10 metros no máximo, 11 metros. Onde eu morava aqui, no Parque Novo Mundo, geralmente ali na nossa região, o poço era de 12 metros de profundidade. Com 12 metros já vinha água. Esse poço tinha 70 metros de profundidade. Olha isso. Então você que bebeu água de cacimba, nessa região aqui de entre 10, 12, 15 metros, tenta imaginar, 10 metros, mais 60 metros, abaixo. Era esse poço. Esse poço historicamente falava de profundidade. Pois bem, Jesus, ele senta à beira do poço para descansar, assim diz o texto. Amém. Ele está sentado à beira do poço para descansar. E, daqui a pouco vai chegar alguém que tem uma identificação muito grande com esse poço. Já tinha um grupo saído para comprar comida, que eram os discípulos, e daqui a pouco vai chegar uma mulher que se identificava muito bem com esse poço. Essa mulher é a mulher samaritana. Ela tem uma identificação tão grande com esse poço, que no decorrer do diálogo entre ela e Jesus, ela vai perguntar, o senhor é maior do que esse poço? Que nosso pai Jacó cavou. Pois bem, sabe o que Jesus estava sinalizando para os seus discípulos? Para essa mulher samaritana? Quando ele chega ali na região de Sicá, já em Samaria. Pois bem, a rocha sou eu. A rocha sou eu. Sou eu quem traz a alegria da salvação. E sou eu, sou eu quem busca na profundidade do seu coração a minha presença vai brotar do seu interior água viva. então Jesus está trazendo o poço de Jacó historicamente para a realidade daquele momento. Ele é o poço de Jacó. Porque ele é a rocha, ele é aquele que trazia salvação e aquele que traz salvação ele é aquele que vai no mais profundo do nosso ser e produz e produz do mais profundo do nosso coração a alegria da salvação. Porque ele é a água viva que brota do nosso interior. Amém. Louvado seja ele. A entrada de Jesus em São Maria nos ensina nessa noite que nós podemos abrir o nosso coração e ao abrir o nosso coração vai brotar água fresca do deserto. Se a sua vida está um deserto, meu irmão, se a sua vida está seca, Jesus, ele é a água fresca do deserto que brota da rocha para trazer alegria que a salvação dele produz e a salvação que ele produz a alegria da salvação que ele produz não é comparada a nada nesse mundo. Louvado seja ele. Em segundo lugar, a entrada de Jesus em São Maria provocou uma outra coisa. Provocou uma quebra de paradigma. Leia comigo o versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Jesus disse dá-me de beber. Porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana como sendo tu judeu me pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Respondeu Jesus se tu conheceres o dom de Deus e quem é que te diz dá-me de beber tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aleluia. Glória a Deus. A beira do Poço Jacó ao encontro em um judeu uma samaritana. as palavras dessa mulher elas deixam claro um paradigma histórico. Um paradigma infeliz. Uma separação infeliz entre os judeus e os samaritanos. Essa mulher fica espantada ao ver um judeu na sua frente. É claro que Jesus estava vestido como um judeu. Ele era judeu. Ela fica espantada como um judeu estava ali sentado à beira do poço e como que esse judeu abre a sua boca para pedir água. Como que esse judeu estabelece um diálogo um contato uma palavra. Como isso? Para a gente entender o espanto dessa mulher a gente precisa entender historicamente como é que isso aconteceu. Foi assim no tempo do rei Salomão ou nos dias do rei Salomão não existiam dois reinos. Era um reino só que é chamado de reino unido. Mas depois da morte do rei Salomão seu filho Roboão toma posse e senta no trono e Roboão provoca uma divisão no reino. Então fica a seguinte divisão norte capital Samaria e sul capital Jerusalém. Pronto. Está feita a separação mas não é somente essa separação geográfica. Com o passar do tempo os samaritanos eles vão se misturando a outros povos se tornam um povo mestiço sincrético. Com o passar do tempo os samaritanos vão se misturando a outros povos vão se casando com outros povos vão se misturando misturando com seus deuses. Então os judeus diziam o seguinte samaritano é mestiço samaritano não é puro não tem sangue puro de judeu. Para completar os judeus não se davam com os samaritanos por causa das diferenças no aspecto religioso por quê? Porque os samaritanos estabeleceram um lugar de adoração no monte Jerezim e para os judeus só havia um lugar de adoração Jerusalém o templo com o tempo os samaritanos edificam para si não somente um lugar de culto mas eles começam a divergir dos judeus a Deus Deus primeiro apareceu no monte não foi num lugar imagine você um judeu um samaritano se encontrando naquela época e a discussão teológica é a seguinte ó você está enganado Deus se manifestou primeiro no monte não foi num templo aí o judeu dizia não você está enganado Deus mandou construir um templo para ele se manifestar discussão tola aliás o apóstolo Paulo vai dizer Timóteo não entra nessa discussão tola mas o fato é meus irmãos que historicamente isso foi se processando com os séculos andando com os séculos até chegar nesses dias então quando essa mulher ela avista Jesus ela vê Jesus na beira do poço de Jacó historicamente um poço que trazia toda uma realidade para os samaritanos e para os judeus ela fica espantada como assim um judeu está sentado no poço e como assim você me pede água eu amo Jesus eu creio que você ama Jesus por muitas razões mas por uma delas o nosso Jesus é especialista em descer na nossa realidade e Jesus aqui quebra o paradigma esse paradigma infeliz como assim de que maneira Jesus quebra o paradigma primeiro Jesus toma toda a iniciativa ele se aproxima ele espera dar a hora certa meio dia meio dia ela vai aparecer aqui porque meio dia as mulheres da cidade não bebem água não vem tomar água não vem tirar água só ela vai aparecer então ele espera a hora certa meio dia ele fala primeiro ele se importa então ele toma toda a iniciativa olha aí irmão olha o que é o amor de Jesus olha o que é a compaixão de Jesus a gente precisa trazer isso para a nossa realidade porque nós esperamos que o pecador venha a nós e muitas vezes nós precisamos entender o seguinte nós temos que ir a ele a iniciativa é nossa está no seu trabalho quebra o gelo pede um copo d'água quebra o gelo pede um favor agradeça depois diga palavras de elogio muito obrigado você é uma benção quebra o gelo quebra o paradigma por quê? porque você precisa estar interessado na alma dessa pessoa assim como Jesus se interessou pela alma dessa mulher louvado seja ele então Jesus quebra o paradigma tomando toda a iniciativa segundo Jesus pede água e terceiro Jesus vai além da água do poço ele fala da água da vida versículo 10 além de tudo isso ele vai falar da água da vida irmão a gente precisa entender que essa mulher ela é samaritana ela conhecia a história do poço eu passei pra você historicamente o que o poço significava então assim Jesus dizer no versículo 10 se tu conheceres o dom de Deus a quem te diz dá-me dessa água tu pedirias e lhe daria a água da vida ela está entendendo que Jesus está dizendo o seguinte ele está dizendo que ele é água não é a água do poço é ele como assim repare que a mulher que primeiro questionou sobre a pessoa de Jesus como judeu agora no versículo 11 diz assim lê comigo versículo 11 disse a mulher senhor para aí não precisa ir mais não segura um pouco olha o que é você quebrar gilo olha o que é você quebrar um paradigma olha o que é você vencer qualquer segregação maldita espiritual olha o que é você se aproximar de alguém por amor a essa pessoa essa mulher está dizendo assim como assim judeu não fala com o samaritano depois que Jesus oferece a água da vida o que ela vai dizer senhor tu não tens como tirar e o poço é fundo onde pois tem a água da vida sabe por que que Jesus vai quebrar esse paradigma irmão não apenas simplesmente para quebrar um paradigma histórico permita-me a redundância por favor uma separação entre irmãos Jesus fez isso porque ele queria quebrar uma separação espiritual que existia nela e que talvez exista em você que está aqui nessa noite e que não existe quem tem Jesus no seu coração que separação é essa a separação entre o pai o criador e o homem que se tornou o homem em pecado por causa de Adão por que que Jesus se aproxima dessa mulher e quebra o paradigma ou qualquer paradigma porque na verdade ela estava se aproximando de uma pecadora que não estava apenas afastada historicamente dos judeus ela estava afastada de Deus a verdadeira separação ela não é racial no sentido de homem de pessoa a verdadeira e maior separação é o homem do criador e só existe um mediador entre Deus os homens capazes de segurar na mão do homem e aproximar o homem de Deus essa pessoa é Jesus Cristo louvado seja ele Jesus queria que essa mulher bebesse e por fim ela bebeu a água ela experimentou a água interessante que os judeus empregavam a palavra água em outro sentido além do sentido natural para o judeu água representava sede anseio da alma por Deus olha isso assim como a corça anseia pelas águas a minha alma anseia por ti ó Deus sabe o que Jesus está querendo fazer e fez com essa mulher Jesus está oferecendo a água da vida e ao oferecer a água da vida e ela tomando a água da vida ela seria aguçada na sua alma desejando pela própria presença de Deus se você já bebeu da água da vida irmão se você já experimentou a água da vida que é Jesus eu creio eu tenho a certeza que você tem anseio pela presença de Deus eu creio que você todos os dias tem sede tem anseio pela presença de Deus é como diz Apocalipse eu a quem tem sede darei de graça a fonte da água da vida derramarei água sobre o sedento diz Isaías Jesus tomou iniciativa por você quebrou toda a maldição na cruz a inimizade entre você e Deus foi quebrada para que você pudesse se aproximar de Deus com sede com anseio pela presença dele e todas as vezes que você se aproximar com anseio com sede pela presença dele você experimenta da água da vida da graça do poder da presença do todo poderoso louvado seja ele diga comigo louvado seja Deus diga forte louvado seja Deus porque Jesus tomou iniciativa de descer aqui na terra morrer em meu lugar morrer em meu lugar me reconciliando com Deus aleluia louvado seja ele aleluia glória a Deus o que a entrada de Jesus em Samaria provocou em terceiro lugar um choque de realidade um choque de realidade versículo 12 és tu maior do que nosso pai Jacó que nos deu o poço bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado Jesus respondeu-lhe qualquer que beber da água tornará a ter sede mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna olha como é que o diálogo se processa versículo 15 disse a mulher senhor dai-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la mais uma vez a mulher ela precisava enxergar Jesus ainda mais profundo na pessoa da qual ele era e quando olhamos para essas palavras aqui no diálogo entre Jesus e a mulher samaritana em versículo 15 parece que essa mulher está assim fazendo uma brincadeira igual Nicodemos Nicodemos falou assim para Jesus como assim eu devo entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo e ela está dizendo assim Jesus me dá dessa água eu quero beber ela pediu Jesus que lhe desse dessa água viva para que não voltasse mais aquele poço de repente Jesus dá um choque de realidade nela olha o versículo 16 diz Jesus vai chama teu marido vem cá aqui está o choque de realidade é como Jesus dissesse assim para essa mulher vai procurar seu marido volte para cá acorda da sua realidade para de brincar parece que são duas coisas distintas o caminho assim do diálogo é água da vida me dá essa água de repente Jesus fala assim chama teu marido não parece são dois assuntos diferentes não não são dois assuntos diferentes o diálogo é um só Jesus está apenas dando um choque de realidade a mulher ficou paralisada ela tomou um golpe deve ter ficado pálida por quê? porque Jesus tocou-lhe em sua ferida permita-me ainda fazer assim uma conjectura é como Jesus estivesse dizendo insistindo vamos agora entrar na sua realidade porque a minha você ainda não entrou Jesus está falando de uma água viva de espiritualidade de salvação eterna e ela está querendo saber sobre a água natural que mata a sede e aí Jesus faz o quê? deixa eu dar um choque nessa mulher vai lá chama seu marido vem pra cá choque de realidade eu quero entrar na sua realidade porque até agora a minha você não entrou no cristianismo há duas revelações ouça isso a revelação de Deus e a revelação de nós mesmos ninguém se vê realmente a si mesmo até que se olhe pra Deus olhando Jesus a frente isso é cristianismo o cristianismo quando leva uma pessoa frente a frente com a sua realidade e nessa realidade Jesus está indicando qual é a realidade de vida ai irmão tem choque essa mulher tinha feridas abertas a serem tratadas e Jesus colocou nela um mertiolate espiritual sabe o que é mertiolate? não existe mais mertiolate existe né existe mas não arde nada não arde nada álcool 70 arde mais do que o mertiolate de hoje você pode ter certeza que o mertiolate de antigamente álcool 70 era brincadeirinha é como Jesus tivesse colocado o mertiolate da nossa época evidentemente na ferida dessa mulher chama seu marido sabe por que? o texto diz que ela tinha ou teve cinco maridos e o sexto não era dela espantosamente ouça isso espantosamente a história de vida dessa mulher se mistura com a própria história do seu povo samaritano como assim? os samaritanos quando foram exilados transportados da média ou seja da Babilônia eles trouxeram com eles a mistura de cinco povos e com eles os seus deuses está lá em 2ª reis 17,29 depois você confere espantosamente vou colocar essa palavra Jesus está olhando para essa mulher você teve cinco maridos assim como o seu povo teve cinco deuses e o marido que você tem não é seu assim como o sexto marido ou seja o sexto deus você ainda não conhece precisa conhecer se Jesus entrar na sua vida hoje no seu coração e trazer um choque e se esse choque levar você a pensar sobre a sua vida e o que você vai fazer com ela a partir do choque que você levou louvado seja ele sabe por que eu te digo isso? porque no versículo 19 e 20 essa mulher ela agora quer correr para Jerezim ou para Jerusalém 19 diz assim disse a mulher Senhor veja que esse profeta nossos pais adoraram nesse monte vós a dizer que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar na verdade ela está dizendo assim eu preciso correr para o lugar e oferecer minha vida em sacrifício é onde que é? em Jerusalém em Jerezim onde que é Senhor? ela entendeu ela recebeu o balanço de Jesus e entendeu o seguinte eu preciso mudar minha vida eu preciso de um altar eu preciso oferecer uma oferta na verdade ela não precisava nem em Jeruzim nem em Jerusalém ela não precisava de nenhum cordeiro não precisava dar um cordeiro na mão de um sacerdote ela não precisava dar uma pombinha na mão um pombinho na mão de um sacerdote ela não precisava nada disso não precisava ir para Jeruzim onde estava o templo dos samaritanos nem muito menos para Jerusalém no templo de Herodes ela não precisava de nada disso o que ela precisava tão somente era sacrificar a sua vida e entrega a Jesus Cristo você não precisa correr nem para lá nem para cá você não precisa ir para lugar A lugar B você não precisa de um templo como esse nem um templo o que você precisa meu irmão quando você receber um choque de realidade e nesse choque de realidade você entender que você precisa de Jesus tudo o que você precisa não é de um lugar tudo o que você precisa é se entregar a Jesus é colocar a sua vida aos pés dele e dizer Senhor já que o Senhor começou a obra me sacudindo me trazendo para a realidade por favor eu entrego a minha vida a ti eu me ofereço a ti e por favor Senhor me dê a sua salvação e por favor Senhor me faz teu servo tua serva porque eu quero que o Senhor seja meu Senhor é tudo o que você precisa irmão por isso que Jesus vai dizer não é em Jerusalém não é no monte não é no templo a nossa realidade de pecadores quando se encontra com Jesus que é Senhor que é a fonte de vida eterna quando ela se encontra ela provoca em nós um anseio um desejo de uma entrega completa e total isso é diário isso aconteceu e um dia e vai acontecer todos os dias porque todos os dias Jesus vai falar com você e trazer você para a sua realidade e se a sua realidade traz você ou deixa você separado da devoção separado do amor de Deus é melhor você deixar Jesus te sacudir mesmo sacudir você a ponto de você dizer a si mesmo Senhor eu vou me jogar aos teus pés eu vou te adorar em espírito e em verdade louvado seja ele em último lugar o que essa entrada de Jesus em Samaria provocou ela provocou uma revelação espiritual diante de uma tradição religiosa aqui cai de vez o que motivou a separação religiosa ou um dos motivos religiosidade acompanha comigo o raciocínio quem teve contato com a serpente Adão ou Eva Eva então para o judeu mulher ou mulher foi por causa dela eu tenho certeza que você já leu na Bíblia quem apareceu ou melhor a quem Jesus apareceu primeiro depois que ele citou um homem ou uma mulher uma mulher depois que ele ressuscita a primeira pessoa que ele tem contato a primeira pessoa que ele fala é com uma Maria um capítulo atrás ou seja o capítulo 3 Jesus está falando de uma revelação qual a revelação? a revelação do novo nascimento está falando ao mestre da lei Nicodemus agora Jesus está falando a uma desprezada da lei e ele vai trazer uma revelação que eu quero ler com você versículo 23 vamos lá 21 22 e 23 disse Jesus mulher creio-me que a hora vem em que nem nesse monte nem em Jerusalém adorareis ao pai vós adorareis o que sabeis nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus agora olha o versículo 23 mas vem a hora e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o pai em espírito e em verdade porque o pai procura a tais que assim o adorem Deus é espírito e importa que os que adorem o adorem em espírito e em verdade que revelação é essa a revelação da verdadeira adoração e a verdadeira adoração não está em lugar está em uma pessoa adoração não está ligada a um lugar está ligada a uma pessoa a adoração está ligada a Jesus Cristo e quem é Jesus? verdade e vida vida e verdade verdade e vida vida e verdade Jesus está revelando para uma mulher samaritana a adoração ela não é lugar é verdade vida vida e verdade louvado seja ele religiosidade impede uma pessoa de entender a revelação profunda da palavra religiosidade petrifica os corações impedindo de crer no poder de Jesus essa mulher uma hora antes de chegar no poço era uma prostituta que só entendia as coisas pelo lado religioso uma hora depois ela se torna missionária adoradora e missionário você pode dizer amém uma hora antes ela era uma prostituta de luxo religiosa uma hora depois ela é uma adoradora missionária uma hora depois ela larga uma hora antes ela chega com o seu cântaro para pegar água uma hora depois ela deixa o seu cântaro porque ela encontrou a fonte o cântaro é limitado a fonte jorra para a eternidade aleluia uma hora antes ela estava sozinha ao poço de Jacó porque ninguém queria ficar perto dela uma hora depois ela chama os samaritanos para estar com Jesus e ela diz foi esse é esse é esse o Messias uma hora depois samaritano se rende a Jesus Cristo aleluia essa é a hora dos verdadeiros adoradores os verdadeiros adoradores eles servem a Deus os verdadeiros adoradores eles proclamam a salvação os verdadeiros adoradores se tornam referência de Jesus Cristo o Pai está procurando adoradores assim eu espero que ele esteja encontrando aqui nesta noite louvado seja ele há três classes de pessoas que Deus procura na terra a primeira classe de pessoas que Deus procura na terra são os reparadores de brechas ou seja aqueles que se colocam no muro aqueles que intercedem aqueles que colocam na brecha pelo outro a segunda classe de pessoas que Deus procura são os aqueles que trabalham na obra são aqueles que se doam pela obra são os trabalhadores da obra são aqueles que colocam a mão no arado e trabalham pelo reino de Deus são aqueles trabalhadores da seara Deus está procurando trabalhadores para a sua seara porque a sua seara é grande e a terceira classe de pessoas que Deus procura são aqueles que são adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade eu espero que Deus esteja encontrando nesta noite adoradores que o adorem em espírito e em verdade o que foi uma entrada em um lugar olha o que a entrada de Jesus provocou em Samaria vá por favor para o capítulo 7 e aqui estou caminhando para o final capítulo 7 37 38 capítulo 7 de João evidentemente 37 38 e no último dia o grande dia da festa a festa aqui é a festa dos tabernáculos Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo se alguém tem sede vem a mim e beba quem crê em mim como diz a escritura rios de água viva correrão do seu interior fluirão do seu ventre vou parar aqui uma semana depois desse encontro e Jesus não caminhou o dobro do percurso porque ele passou por dentro de Samaria uma semana depois desse encontro Jesus está na festa dos tabernáculos e no último dia da festa era comum alguém dizer vem dizer vem beber da salvação vem beber a água da salvação e derramar água sobre o altar no último dia no último dia da festa Jesus disse não quem tem sede vem a mim porque a verdadeira fonte sou eu agora olha só nós temos a figura de Nicodemus a mulher samaritana e esse texto eu quero fazer uma conexão entre esses três textos se terminar na mensagem dessa noite no capítulo 3 Jesus se encontra com Nicodemus e a Nicodemus Jesus diz assim você precisa mergulhar nas águas você precisa se batizar depois de nascer de novo você precisa de um novo nascimento Jesus agora está com a mulher samaritana e mais uma vez ele vai falar de água mulher se você beber da água que sou eu você nunca mais terá sede e agora Jesus mais uma vez vai falar de água no capítulo 7 então veja bem para Nicodemus e para a mulher samaritana Jesus está falando água no sentido de salvação agora olha o que diz o versículo capítulo 7 versículo 38 39 perdão e isso disse ele do Espírito Santo que havia de receber os que nele crescem pelo Espírito Santo ainda não fora dado por ainda Jesus ter sido não ter sido glorificado então vamos lá para a mulher ele diz bebe receba a salvação na festa ele diz beba porque uma vez que ela entra ela também flui na festa Jesus não está falando de salvação está falando do fluir do Espírito Santo na festa não é salvação na festa é o fluir do Espírito Santo o que significa isso significa dizer que a água que você experimenta que a salvação é Jesus produz em você um coração como uma fonte para jorrar para a vida para jorrar para o outro para jorrar pelo Espírito Santo trazendo para o outro o mesmo desejo da mulher samaritana de beber a água da vida que é Jesus ou seja quando você experimenta da água da salvação essa água da salvação produz em você o Espírito Santo que flui que flui e flui é para fora não é para dentro ou seja a água da vida entra em você e essa água da vida flui em você pelo Espírito Santo vida em quem não tem vida em Jesus eu gostaria que você abaixasse sua cabeça e fechasse seus olhos Samaria representa o lugar de desprezo Samaria representa o lugar fechado Samaria representa o coração duro Samaria representa coração ferido mas esse lugar duro fechado ferido Jesus entrou e mudou tudo se o seu coração está como Samaria fechado duro ferido Jesus quer entrar Jesus quer entrar nessa noite Jesus quer fluir a vida eterna em você nessa noite se a sua vida tem sido uma vida como de Samaria Jesus veio aqui tomou iniciativa por você na cruz e está aqui na pessoa do Espírito Santo só esperando você ter sede e beber para que você experimente a salvação se a Samaria do seu coração está assim fechada travada ferida Jesus quer entrar e se ele entrar mudança vai acontecer e a primeira mudança será seu coração se tornará uma fonte do Espírito Santo a jorrar para a vida eu quero orar por você que a sua vida tem sido uma Samaria quero orar por você nessa noite se você deseja que Jesus entre em seu coração e promova uma mudança radical se você deseja essa mudança hoje se você deseja que Jesus entre em seu coração e transforme a sua Samaria em um lugar de alegria de celebração de convicção de que você encontrou a fonte de vida eterna que é Jesus eu quero convidar você a deixar seu cantro no chão hoje deixar o cantro a deixar o que representa um passado um passado de desprezo de solidão eu quero convidar você a deixar Jesus entrar na sua vida e produzir vida eterna se você deseja isso com a sua cabeça abaixo com seus olhos fechados ou seja se você deseja que Jesus entre em seu coração com a vida eterna com a água da vida com a vida eterna basta você dizer para ele e você pode dizer assim e não precisa em voz alta diga Jesus eu creio que tu és a fonte de vida Jesus eu bebo eu quero essa fonte Jesus eu quero essa vida eterna eu quero Senhor Jesus purifica meus pecados meu pecado e me dê a tua salvação amém continue com a sua cabeça baixada com seus olhos fechados Jesus entrou no seu coração aí na sua Samaria você orou entregando a sua vida a ele só vou pedir para você levantar a mão de sua mão por favor quero te ver se alguém deixou Jesus entrar no seu coração nessa noite levanta a sua mão Deus abençoe aqui Deus abençoe Deus abençoe lá Deus abençoe mais alguém Deus te abençoe minha filha poderosamente a sua vida Deus te abençoe poderosamente mais alguém eu vou pedir para os irmãos que são líderes são intercessores você pode abrir seus olhos e você que levantou a sua mão levanta só mais um pouco fica a sua mão levantada assim só mais um pouquinho por favor muito obrigado por você fazer isso só um pouquinho mais alto irmão levanta do seu lugar irmã levanta do seu lugar segura na mão dessa pessoa traz ela aqui em nome de Jesus isso Zinete traz aqui isso traz ela aqui em nome de Jesus louvado seja o Senhor glória a Deus isso amém Deus seja louvado amém o Jesus do capítulo 4 entrou no coração o mesmo Jesus do capítulo 4 faz jorrar o Espírito Santo para a vida para o dia a dia para o choque da realidade o Jesus do capítulo 4 é o Jesus que é a água da vida ele está entrando nesses corações nessa noite vou pedir para você ficar em pé irmão fica em pé vamos orar pastor vem orar para as pessoas aqui a minha garganta já foi agora presta atenção a Bíblia diz que a festa no céu quando o pecador se arrepende depois da oração evidentemente irmão se tem festa no céu tem que ter festa onde? na terra porque nessa noite Samarias conheceram a presença de Jesus e Samaria onde Jesus chega onde Jesus entra nunca mais é o mesmo lugar nunca mais é a mesma pessoa louvado seja ele vamos orar estenda sua mão para cá depois da oração do pastor vamos fazer uma festa e essas pessoas vão sair daqui vão lá para o gabinete vão pegar os seus nomes depois orar por elas vamos orar estenda sua mão para cá pai nós celebramos o teu nome nessa noite porque tu é o senhor quem opera a salvação e senhor nós colocamos diante de ti nessa hora cada vida que está no teu altar cada vida que está no teu altar senhor oh Deus cada um que corajosamente se dirigiu até aqui a frente eles estão vindo na frente de uma plataforma mas eles estão diante de ti e agora senhor diante de ti elas elas declaram que elas se rendem que a vida delas é tua senhor oh Deus nós te pedimos agora espírito santo sela sela essas vidas em nome de Jesus libera o dom do espírito santo agora senhor e nós te pedimos senhor que qualquer qualquer pacto feito consciente ou inconscientemente longe da tua presença seja quebrado agora em nome de Jesus anulado repreendido cessado que só haja lugar agora para o florescer para o fluir do teu espírito santo senhor na vida dela senhor nós te pedimos planta vida de cada uma delas na tua casa senhor como carvalhos de justiça plantados na casa do senhor nós te pedimos senhor libera dons libera talentos para que elas possam servir ao senhor com alegria com sinceridade de coração e eu te peço senhor que por mais que o diabo possa tentar que ele nunca consiga roubar a semente que foi colocada no coração delas nessa noite nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus consagramos a vida dela senhor e te agradecemos pela salvação que o senhor operou nesse lugar oramos em nome de Jesus amém amém por favor acompanhem essas pessoas que o pastor também até o gabinete Deus abençoe vocês louvado seja o senhor louvado seja ele fonte